Todo dia é festa, então véi enxerga mais Me faz de cadeira e senta, senta pro papai Todo dia é festa, então véi enxerga mais Me faz de cadeira e senta, senta pro papai Senta, senta pro papai Senta, 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 vai 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 Todo dia é festa, então véi enxerga mais Me faz de cadeira e senta, senta pro papai Senta, senta pro papai Todo dia é festa, então véi enxerga mais Me faz de cadeira e senta, senta pro papai Quero ver subir e vencer, me mostro o que sabe fazer Nesse último aqui vou te fazer enlouquecer Quero ver subir e vencer, me mostro o que sabe fazer Nesse último aqui vou te fazer enlouquecer Senta, senta pro papai